Aí, estamos ao vivo aqui, voltando ao nosso projeto Música e Oncologia Aqui na Santa Casa do Campo Mourão Grande Marcelão, do meu lado Bom dia, galera Beleza Bom demais Vamos lá Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser De mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço um dia e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Chega de mentira Se negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que tem saudade Amém. 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 Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi ele, o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajeou muitos dias pra chegar em ouro fino. Aonde nós passemos a noite numa festa do divino. Amém. 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 revolução enfrentei fortes batalhas a tua saudade corta como aço de navalha o coração fica frito bate uma outra paia e os olhos se enchem da água que até a vista se atrapalha caiu ai 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 pai, minhas unhas não estão acostumadas vou fazer o saudadinho até Se não dorme, sabe? Quase, né? De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistia Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Veio na madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arrei o botão Cortando o estradão Saia a galopar E vou escutando O galo berrando Sabia cantando Não cheio de bar Por nossa senhora Meu ser tão querido Viva e pedido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criar Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o raro legado Que saudade imensa Do campo e do mar Do manso regado Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passar de cano Nas lindas lagoas Léguas cristalinas Que doce lembrança Daquela festança Onde tinham danças Elitas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou enviado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já deveria bem Que já me cansei De tanto sofrer Esta maldade Estarei de partida A terra querida Que me nascer Já ouço sonhando O raro cantando E a lua que eu amo Escurecer A lua prateada Clarenda a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Aô Ficou demais, né? Aí, pessoal Esse aqui é um projeto nosso Aqui na Santa Casa Junto com o pessoal Da Casa de Apoio Aos doentes do câncer Aqui do Campo Morão E região Toda O pessoal serve uma marmita Aqui todo dia Todo dia Todo dia Pra quem Pro pessoal Com os doentes do câncer Pra quem está acompanhando Principalmente o pessoal Que vem de fora E nós vamos fazer A nossa última moda Vamos fazer 60 vezes Fazendo Toca Toca Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias Mais apaixonado Dois meses juntinhos Nela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei A imagem bela do anjo amado Dois meses passaram ao lado É no campo que o amor De 60 dias apaixonado Só me falha em parouso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais será esquecida Aparecida no tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei minha própria vida Deixei minha própria vida Deixei minha própria vida Deixei minha própria vida Regenda ah sé que tem Deus entra no teu branco